Flagrante de invasão de um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Olha aí. As câmeras de segurança mostram um homem tentando arrombar a porta de vidro. Uma das lâminas da porta se quebra e o criminoso sai correndo assustado. Pouco depois ele volta e entra pelo espaço que se abriu. O desconhecido procura por algo de valor, chega a tentar abrir a gaveta de dinheiro, mas não consegue. Depois de alguns segundos ele vai embora. Os donos do estabelecimento disseram que aparentemente nada foi roubado.